Fala aí, fanático vascaíno! Fanática vascaína, um ótimo dia para vocês! Vamos que vamos! Já chega logo largando aquele seu like, que é super importante para o nosso canal. Já comenta aqui de onde você fala. Gosto muito de saber das localidades, né? Quanto tem vascaíno espalhado pelo mundo? Não é só no Brasil, não. Então já compartilha o nosso vídeo, porque o principal tema será ainda a reunião de ontem da Carol Pfeiffer com o dirigente do Vasco. Desdobramentos do que vem por aí. O ano que vem, que começa na próxima segunda-feira, você vai entender por que no futebol. Depois que eu rodar a vinheta, porque tem jogo ainda com Londrina. Mas muitas decisões vão começar a acontecer na próxima semana. É isso? Larga o like, comenta e compartilha, que eu volto depois da nossa vinheta. É rapidinho! Aí sim, papai! De volta aqui no nosso canal, direto e reto para conversar com você. Bom, tá vendo aqui? Tô com mais uma nova camisa do nosso canal. Tem no Fanático Vascaíno e camisas ligadas a futebol. E sabe qual é a verdade? No futebol, bola na rede. A bola entra e o dinheiro pinga. Esquece! Tudo isso e muito mais você encontra lá na reserva, na nossa loja, a Loja do Pai. Tá na descrição aqui do vídeo e passou aqui embaixo também o endereço e o cupom para você comprar. Fim de ano chegando, que é dar aquela zoada no amigo ou aquele presente maneiro. Então, se liga lá! Pode comprar e tem um desconto especial de R$20. Bom, deixa eu falar aqui, aliás, falando em dinheiro, vale como reflexão. O Vasco pode fechar mais um patrocínio. É isso mesmo, torcedor. A camisa do Vasco hoje, que está avaliada em R$27 milhões com seus patrocinadores, ela pode bater R$30. O Vasco está tentando ainda um novo patrocínio, até para já abrir 2022. Isso, claro, que seria um patrocínio menor, já que a gente está falando, de R$3 milhões. Uma camisa valorizada, obviamente, até porque se trata de um time que está na Série B mais uma vez. E com isso eu vou entrar num assunto que dominou as redes sociais. Mas trata-se de uma repercussão, porque ontem rolou a reunião da empresária Carol Pfeiffer, já agendada, com o CEO do clube, Luiz Melo, e o vice-presidente de marketing, Vitor Roma. E muita gente, e eu estou entre esses muitos torcedores, muita gente estranhou, o presidente não está presente. Alguns detalhes que eu vou destacar aqui ao longo do nosso vídeo. A foto, inclusive, foi feita dentro da sala presidencial. Mas em nenhum momento ela cita, e o Vasco também, a presença do presidente no encontro. Era importante a presença do presidente no encontro? Eu considero que sim. Por quê? Conversando com algumas pessoas, as explicações foram as mesmas. Fábio, a Carol já sabia com quem ia falar. Ok? E mesmo assim, ela veio, o papo foi ótimo, é embrionário, ela vai assinar um acordo de confidencialidade, que ela vai ter acesso a números do Vasco e não vai divulgar e tal. Beleza. Mas um negócio que pode gerar milhões, porque se essa aproximação espera-se isso, para mim, para mim, deveria ter a presença do presidente em algum momento. Ah, mas ele está ciente de tudo. Porra, isso é o mínimo que se espera. Os seus subalternos, quem está embaixo, na cadeia hierárquica, passe ao presidente. Isso não quer dizer que tem que ter um modelo centralizador. Foi esse até o debate que eu tive com uma pessoa. Não tem que ter um modelo centralizador. Sou totalmente contrário. Aliás, prática do Vasco, de anos atrás. Perfeito? Delegar, cobrar a quem dirige. Mas aí eu comparei com ele o seguinte. Quando chegam alguns jogadores, o presidente não precisa estar presente. Olhem nos outros clubes e nos grandes. Não é qualquer jogador que o presidente aparece. Ah, mas ele vai aparecer para ter holofote. Não, não é. É grandeza. O mesmo, para mim, se aplica em uma negociação como essa. Quando você fala que está trazendo uma investidora que pode atrair grandes investidores do mercado, grandes empresas, o presidente deve estar presente. Em alguma reunião, não foi nessa primeira, ok, mas ele tem que estar em outras. Ah, mas o Vasco tem um CEO, argumentou uma pessoa para mim. Perfeito? E ele tem que trabalhar. E ele é pago para isso. Não está fazendo nada além da sua função. Ele está representando o Vasco e é um representante da negociação, como o próprio diretor de marketing, ou melhor, o vice-presidente de marketing, que é até onde eu sei tem outras funções, como buscar novos negócios e tal. Perfeito? Eles também devem estar na reunião. Eu não discuto a presença deles. Eu discuto a ausência. Na minha avaliação, primeiro encontro, presidente, presente, CEO e vice de marketing. Segundo encontro, terceiro encontro, quarto, quantos estiverem aí. Vocês toquem. Vai assinar o contrato. Eu volto e finalizo na reunião. E eu acho que a figura do presente é muito importante. Ela deve ser valorizada. Não deve ser arroz de festa, mas ela deve aparecer em momentos pontuais. E o primeiro encontro com essa possibilidade, para mim, é, para mim, é efetivamente um momento especial. Mas, na avaliação de quem comanda o Vasco hoje, não. Não, respeito, mas me permito discordar. Discordo. Acho que o presidente deveria. Aí até uma pessoa falou assim para mim, pô, Fábio, quando eu falei dos jogadores, ah, mas o calçado eu não apresentava. Eu até teria que fazer um exercício de memória. Não sei se quando o Bebeto, por exemplo, saiu do Flamengo para o Vasco, uma baita contratação, ele não apresentou junto com o Eurico, que era o vice-presidente de futebol. Mas aí há um erro, inclusive, hoje. Se o presidente acumula a vice-presidente de futebol, é ele quem tem que apresentar. Um grande jogador, como o Nenê, um cano da vida. Desculpa, mas o Morato, o Marquinhos Gabriel, o Hernando, esses são, numa escala, de um tamanho diferente, beleza o presidente não estar presente. mas os craques, os destaques, o presidente tem que estar presente, sim. Senão o presidente serve para quê? Para trabalhar, Fábio, para o clube. Perfeito. Mas vai seguir sempre escondido da torcida? Se bem que para alguns ele aparece, porque marca encontro, por medo, claro que foi por medo. Quando você marca encontro com o organizado, é medo, não tem outra solução. Ah, não. Ele vai pegar porque eles representam vários núcleos. Você quer marcar encontro com o torcedor, ô presidente? Convoca uma entrevista. Porque aí a imprensa, 10, 15 veículos, vão levar para os milhões de torcedores de forma igualitária. É diferente. Mas o modus operandi hoje no Vasco é muito diferente. E eu discordo de várias formas como o Vasco vem agindo. O presidente se escondendo. São 15 dias do quinto rebaixamento e até agora ele não apareceu. Apenas num vídeo que para mim não diz nada, porque ele falou, falou e não disse nada. Mas vamos aguardar, porque, segundo eu soube, na próxima semana as mudanças vão começar a acontecer. E isso impacta diretamente o futebol. O CEO do futebol deve ser anunciado, o Ricardo Gomes é o principal nome. O diretor executivo, o Anderson Barros, está hoje disputando com o Palmeiras a final da Libertadores. É hoje o principal nome, mas tem outros, como o próprio Eduardo Freeland, que eu falei aqui com exclusividade. e na consequência disso tudo vem aí o treinador. Vai acabar novembro, vai entrar dezembro. Será que no mês de dezembro teremos todas essas novidades? Porque janeiro é logo ali, o Campeonato Carioca vai começar no meio para o final. A Série B já começa ali no início de maio. Vai ser uma Série B apertada, porque vem aí efetivamente um campeonato apertado que tem Copa do Mundo. E aí, presidente? O senhor vai aparecer? Eu vou aguardar. É tudo nosso. Um ótimo fim de semana, galera. E amanhã tem transmissão Vasco e Londrina. Eu estarei junto. Londrina e Vasco. Aqui no nosso canal. Até a próxima. Música 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 Amém.